A Tatiane simplesmente levou o prêmio principal do último domingo, duas caminhonetes Hilux. Só que eu vou contar pro pessoal aqui, que tu até xingou a vendedora, que tu não queria comprar, mulher de Deus. É, eu disse pra ela, não, agora não, outro dia. E daí ontem, daí o sábado eu falei e disse assim, agora eu vou comprar. Ela insistiu e aí tu pegou? Daí eu peguei. E daí ela disse, quer escolher? Eu disse, não, eu quero o primeiro. Daí eu disse pra ela, nós vamos ganhar dela, vamos ganhar. Ô Tatiane, tu tava acompanhando, né, o programa no último domingo? Tava, tava acompanhando. Deu o número da cartela e eu olhei a minha cartela e disse, mas não pode. E sentei, assim, sabe, foi muito estranho e muita emoção ao mesmo tempo. Aí quando apareceu o meu nome e o bairro que eu moro e a cidade, eu digo, é eu, sabe, assim, mas foi muita emoção, muita emoção, não sei explicar como foi. Eu tenho um sonho que é comprar minha casa própria e é isso que eu vou fazer. Rabib, me diz uma coisa, como é que é trabalhar no Trilegal Tchê? É muito bom. Eu adoro o que eu faço, adoro trabalhar no Trilegal. Sim, pra mim é muito prazeroso estar aqui. E o que que tu vendeu? Duas Hilux. Mentira. Sério? Sério, Rabib? Sério, que linda. Rabib, aonde tu vende? No Bar do Negro aqui, quem quiser vir comprar. É só vir? É só vir aqui no Bar do Negro que estamos aqui. Trilegal Tchê, Vento Gonçalves! 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 Tchê, Vento Gonçalves!